Você vai trahardar com o Jefferson, carneiro, é isso? Trahardar, ai meu Deus do céu, tá? Você quer que o Dwight com a roupa colorida, eu vou com o Dwight com a roupa colorida pra você, ó. Japonês, por que você tá estressado, japonês? Mas o Jeff joga bem, não joga? Não. Não. O Jeff, a questão é, o Jeff foi o primeiro a sacar a onda do monstrão. Aí ele assustou a gente, ele deu uns dois flawless seguido, a gente não conseguia jogar ainda e bate, caralho, o Jeff pegou a mãe do jogo. Mas aí todo mundo foi aprendendo e ele parou de matar, ele mata um, dois, agora. A verdade é que também todo mundo começou a jogar ranked aí, né? Não, eu não jogo, você não me mata mais. Cala sua boca. Vamos fazer o bonde do Dwight pro... Só se ele deixar botar no asilo. Não. Dá o Red, vambora. Eu tô de Dwight, ó, Power Rangers, total. Eu tenho que botar meus pés aqui no Dwight, então, peraí. Ah, o Dwight, por que ele tá mordendo a unha? Ele é o mais medroso, esse cara. Ele é tão pouco usado que eu nem sabia que ele roia a unha. Ele tem cara de medroso. Essa camiseta do Colômbro é maneira. Tão babaca. Essa é a camiseta comemorativa do Ano Novo Chineses. Vamos logo, caralho. É só falta o Colômbro da Red, como sempre, né? Ele tá sempre inventando o furo novo. Ele. Tá com medo. Bora. Colômbro, você vai morrer pro... Pro Jeff. Jeff. Se eu morrer pro... Se o Jeff der... Ha, ha, ha. O Jeff da Fawzer tá me devendo 10 contos, porque eu dei um curso intensivo pra ele antes da live. Cala a boca. Ah, eu tenho que mutar. É, né? Eu tenho que mutar. Cala a boca. Cala a boca é você. Sou taríssimo. Gente, deixa eu perguntar. Ele já mutou? Já, né? Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Vocês estão sentindo o mundo um pouco diferente desde que eu ganhei a playlist em GTA? Para de falar de GTA. Caralho. Já faz duas semanas, velho. Já faz duas semanas isso. Três meses. Imagina, vocês vão ouvir isso em 2018 inteiro. Cara, agora eu vou falar uma coisa sobre o DVD. Já pensou se cai em asilo? Calma que o ano está começando ainda. Ele tem que dar um flawless. Já falei isso. Dar um flawless é um acontecimento acho que umas cinco vezes maior do que a playlist do GTA. Olha, a Hayashi não diminua. Se bem que o GTA hoje já não vale porra nenhuma, né? Eu ganhei a playlist e já acabou com o valor da playlist do GTA. Olha só, caiu o mapa azul. Colômbio sempre acha que é a fazenda. Graças ao Deus do Jeff. Nossa, como o Google Mouse é o início do jogo aqui, né, cara? Esse GTB. Ah, tem um gerador aqui dentro. É, vamos fazer um gerador mais difícil aqui que eu... Peraí, tu começa esse aí e eu vou fazer esse aqui que está do lado, ó. Ele está batendo. Ele está perto de mim. Eu não estou vendo. Só para vocês saberem. Ele não é invisível nem Myers, mas eu não estou vendo. Ele está de bonde, né? Oh, ele está atrás de mim, se fosse você escorria. Ah, você usou essa madeira? Sério, porra. Usei. Não, não. E vou ter que usar a outra também. Entendi. Está comigo, está comigo. Só foge, só foge está comigo. Eu preciso da ajuda de alguém que eu não tenho sua fila, hein. Deixa eu ver se eu acho. Ih, me fudiu, me fudiu também. Eu estou aqui no gerador marginal. Eu estou vendo, eu estou vendo. Para o gerador, para o gerador. Olha lá, o Hayashi. O que é o Hayashi? Está com você ainda, colono? Está comigo ainda. Está muito comigo. Está trazendo para mim. Não estou. Estou fugindo. Você não curou tudo. Não curou tudo. Está comigo, mano. Aproveita. Ué, o que é que eu faço? A gente está fazendo o gerador agora. Ninguém está questionando o que está funcionando. Eu estou aqui. Eu estou aqui no gerador aqui. Entendi, marginal. Você sabe que eu estou aqui porque as faíscas da sua estourada atrapalhou a minha visão, né? É porque você é ruim igual eu. Eu não. Fui atrapalhado diretamente pela sua errada. Gente, eu estarei no mesmo momento. Olha a barrinha. Olha a barrinha. Eu estarei no mesmo momento que vocês. Então, bota a culpa no lag. É, foram três explosões de uma vez. Bota a culpa no lag. Está com colono ainda? Então, está comigo, mano. Continua aí, colono. Você está indo bem. É, a minha ideia é essa, mas acabou. Acabou a minha vida. Acabou. Tem o gerador lá em cima. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre aqui. Nossa, colono, você viu a lua? A lua está tão bonita. Me livrei, me livrei, me livrei dele, me livrei dele, me livrei dele. Imagina, a lua está bonita. Esse te diz alguma coisa. Está maravilhosa. Estou checando por trap aqui nessa casinha. Olha, eu vou lá pegar a caixinha lá embaixo que eu preciso me relar. Eu acho que ele não plantou trap em lugar nenhum, velho. Ele não teve tempo de plantar trap. Ele não plantou uma onde ele nasceu, assim. Dá para usar a casinha. Eu estou vendo, olha. Pessoa que está fazendo gerador perto da casa grande. Meu Deus, marginal. Vem para a casa grande me relar, por favor. Ele não ouviu. Meu Deus do céu. Está falando da cabana? Ah, não. Não estou na casa grande, não. Droga. Peguei uma caixinha de quebrar gancho. Eu não quero. Eu quero de relar, mano. Ele está aqui em volta da casa. Olha, passou. Foi atrás de você. Virou à direita. Voltou. Está dentro da casa. Foi para a janela. Você está trazendo para mim. Saiu. Está dentro da casa ainda. Janela de novo. Me rila, mano. Foi para a madeira. Pula. Ai, meu Deus. Não posso pular ali. Está atrás. Está atrás. Está atrás. Eu vou quebrar gancho dele aqui porque eu peguei uma caixinha verde. Está dentro. Está na janela. Foi para a porta sem madeira. Desistiu. 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 Eu peguei uma caixinha de quebrar gancho. Estou quebrando um gancho aqui. Ele passou aqui. Está perto, hein, Coloma. Estou vendo. Ele está vindo aqui. Ele me viu. Ele me viu. Você corre para mim. Obrigado, seu 7. É porque é o único lugar que tem madeira. Que porra de item é essa? Você achou uma planta? Que isso? É uma banda. Não sei. Não taca, não. Não taca, não. Como é que usa? É. É o seguinte. Se o cara pegar alguém nas costas, você pode tacar essa bomba perto. Mas tem que ser muito perto. E aí o cara sai das costas dele. Caralho. Deixa eu ir lá. Taca aqui. Taca logo. Ele está longe. Ele está longe. Mas estou chegando. Ah, o monstro. E vocês ficam cegos com tela branca. Então, quando tacar, tenta virar de costas. Ah, já era. Ih, ele te largou? Ah, não. Bugou. Foi lag. Tá, calma. Estou perto. Ele está quebrando madeira. Agora não acontece nada. Ele ficou chão. Ele botou alguma coisa? Ele está aí na sua direção, Ash. Ah, eu fiz o gerador. Não me viu, meu Deus. Então vem. Então vem que ele está indo. Ele não quer vir. Ele voltou ainda. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho self-healing. Está tranquilo. Deixa de braille aí. Está 99. Estou te salvando aqui. Estou atrás de ti. E ele foi em você. Ele foi em você. Ele foi em você. Eu vou ficar perto de jogar a bomba. Eu vou tomar porrada. Eu arremesso a bomba ou eu dropo ela, Marginal? Porque está falando dropa. Tem que ser muito perto. Tem que ser muito perto. Ai, colombo, porra. Você me travou, colombo. Eu vi, mas não foi maldade. Ah, caralho. Viu? Ah, calma. Dica aí, seu 7. Eu preciso me esconder para dropar a bomba. Vai no seu 7. Vai no seu 7 que ele está comigo. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Taca a bomba, taca a bomba quando ele pegar no colo. Pegou, pegou. Calma, 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 calma. Tropei. Não, não. Tem que ser na hora. É, foi antes. Você é um bosta. Porra, eu não sei, gente. É igual o de side strike, está ligado? Tipo, é na hora que ele está com o cara no ombro, literalmente. Calma. Ô, colombo, vai fazer no gerador. O gerador está 99. Um está 99, falta só um. É, mas eu tenho que fazer outro. Eu estou procurando. Voltando o trap atrás de mim aqui, ó. Vai, pode tirar, pode tirar. E corre. E toma porrada pelo seu 7. Vai, 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 vai. Vai que eu estou atrás. Pula a janela aí, ó. Pula a janela aí, ó. Pula a janela aí, esquerda. Esse é o que estava 99. Você, tem que fazer outro. Tem que fazer outro. Lá do outro lado, colombo. Vamos fazer o perigoso. O perigoso. Aqui o perigoso. Vamos atrás, seu 7. Mas ele não quer me bater. Ele não quer me bater. Volta, seu 7. Ai. Estou fazendo o perigoso da casa grande aqui. Não pegou o seu 7 ainda. Ele lagou. Ele ficou em tempo parado, olhando para o chão. Não, eu vou morrer, gente. Cadê a porra da bombinha? Desculpa, gente. Eu não usei a bombinha. Nem sabia que existia. Não vai dar para ficar aqui, velho. A gente não tem nenhuma madeira colando. Errou. Faça que eu termine esse girador. Ele voltou para casa. Queria te levar lá para o outro lado. Lá para a casinha pequena. Tem madeira na sua direita. Ele focou em mim porque eu falei que ele não me matava mais, tá ligado? Por isso que ele ignorava vocês, velho. Ele me queria. Me deu a volta. Me deu a volta. Vai para a direita. Para a direita. Essas duas madeiras. Me fudir. Com vocês. Eu não tenho decisivo, mano. Bom, ele não tem trap na mão. Ele não tem trap na mão. A árvore é meio pequena para mim, mano. Pode te aproximar. Ele está procurando nos cantos. Sim. Mas não é que ele está em volta ainda. Está procurando nos cantos. Vou abrir um dos portões, hein. Tem que salvar o colono e vir para esse. É o portão mais perto dele, até, inclusive. Rai, acho que tu está mais fácil de me pegar. Ele está com marginal. Ele está com marginal. Vai, vai, vai. Só do colô. Ok, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Eu vou te salvar e você me segue. Ele voltou, ele voltou. Eu já sei o lado que eu tenho que... Ah... Calma, 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 calma. Aí você camperá, mano. Se tu dá o date, tem que aceitar o... Dei a madeirada. Dei a madeirada. Vamos embora. Ele vai dar tapa. Ah, pegou. Ah, se healing aí. Eu não tinha sido ganchado e eu tenho o decisive. Se healing, ele não me pegou. Ele sai de perto do gancho. Está indo, estou saindo. Só que eu não vou acertar o time de novo. É muito rápido. Eu não estou preparado. Eu não conheço. Ele me perdeu. Sai de perto. Sai de perto do gancho. Não vai para perto do gancho. Senão não dá tempo. Ele me perdeu. Ele está me ouvindo, mas não me acha. Agora vamos dar o bait. Não, não, não. Sem bait. Sem bait. Ele vai pegar o resto do colo. Não, ele não me achou. Ele me perdeu. Ele está me procurando. Você recupera. Você recupera. Ele está recuperando, mas agora ele vai achar. Achou, 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 achou. Eu uso o bagulho de achar que a gente toma parrada. Calma, vou tentar. Acertei, acertei. Por que que não saiu? Eu acertei. O que que tem que fazer mais? Eu juro que eu acertei, marginal. Eu sou o bait. Eu estou aqui para ser o bait. Ele já me viu. Calma, 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 calma. Ele está na minha direita. Nas minhas três horas. Está lá atrás da parede, atrás do murinho. Está agora nas minhas dezesseis. Me viu, me viu, me viu. Não viu. Não viu. Pode salvar. Pode salvar, pode salvar. Calma, calma, calma. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Vai, cara. Vai, vai. Vai, eu estou uma porrada, eu estou uma porrada. Vai, 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 vai. Já estou aqui na saída. Estou tentando chegar, mas não vai dar tempo. Ele vai me pegar antes. Pode ir, coluna. Pode ir, vai, vai, vai. Ele vai me acertar. Ele vai me acertar. Caralho, não conseguiu te curar, velho. Ele me pegou pulando a janela. Ele nem quis me bater. Se aqui for o basement, a gente fodeu. É, não é o basement. Não é. Não é o basement. Mano, eu não entendi. Eu acertei o decisivo strike e eu não saí. Agora nem teve decisivo strike. Bugou. É porque você acertou e bugou. Acertei e bugou. Iculo. Agora eu estou mais perto da porta. Agora se me salvar, eu consigo chegar na porta, eu acho. Só que ele está bem na minha direita aqui e vai pegar uma trap do chão. Pegou a trap do chão. Agora fodeu. Mas ele não plantou trap em mim. Ele plantou trap... Não, deixa eu... Eu faço bait, coluna. Eu faço trap bem do meu lado aqui. Disparou, eu vou chegar primeiro. Eu vou ser o bait. Aquele bait me dá louca, ó. Uh! Ah, se ele ver os dois, fodeu. Ele não vai deixar. Vem, coluna. Ele está comigo. Ele está comigo. Não, ele não vai deixar. Ele voltou. Ele voltou. Ah, um bundão. Já era. Já era. Vai, vai. Salva, salva, salva. Ele me pegou. Não, eu morro. Eu acho. Não, não morro. Caralho, ele deu um tapo agora. Agora ele usa o mesmo gancho. Não é bobo. Consegue se curar? Não, não tenho. Não tenho, não tenho. Então vem comigo. Vem comigo até a porta. Ele está seguindo vocês. Então... Lute pela vida. Ele está aqui comigo de novo. Não sei se vai dar tempo de ir lá os dois. Está indo na direção de vocês dois. Rápido. Tem uma trap lá perto do colô. Não pode esquecer disso. Está bem na direita dele. Ele não botou. Não, tem uma trap que ele botou na minha época. Ele botou entre as árvores. Na minha época. Na minha época. Está vaza, vaza. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Está indo direto. Ele botou trap? Não tem trap, mas eu acho que não dá tempo. Mas que eu não posso ser ganchado. Vai, vai, vai. Não dá tempo. Vai embora, mano. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu parece um goleiro de futebol. Vai tomar no cu. Na minha época foi foda, hein? Na minha época. Na minha época de ganchado, né? Ele botou lá na minha época. Mano, eu juro, velho. Eu acertei o decisivo strike. Que merda, velho. Se eu acerto ali, quer dizer, se eu saio ali... Não sei quem é mais trouxa. O Hayashi que vai resgatar o colono. Ou o colono que vai lá resgatar o Hayashi. É um duplo destroço. É um otário mesmo, é. Pô, você pareceu um goleiro ali na parada no final. Tipo, não deixava a gente passar aquele... Claro, porque eu falei, eu quero pegar um, mas o outro vai... O que você tava usando? Eu nem vi. Eu tava de nurse calling e... Pov, eu não sei qual. Tá, o shadow bar. É, mas o nurse calling... Sim, sim, mas o nurse calling não foi tão eficiente, não. Conseguiu ver alguém cirlando? Queimei bosta, não. Porque vocês estavam sempre fora do range. É, 28 metros.